Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Dizer que esta tarde de Campina Grande é uma tarde muito significativa, porque num tempo em que uma epidemia universal modificou os hábitos de todas as pessoas, desde os hábitos da convivência doméstica até o trabalho no setor público, nos escritórios das fábricas, um PMDB, que sempre foi um partido historicamente sensível às mudanças. Ora, conduzindo-as no fez na luta pelo restabelecimento do voto direto e universal, pelo restabelecimento das eleições, com a participação de todos para a escolha dos dirigentes do país, nesse momento o PMDB de Campina Grande também está inovando. Nós saímos daqueles modelos...